Vou cantar em todos os carinheiros E você, vai fazer o que, hein? Eu vou ser um grande papagaio de navio Vou conhecer o mundo todo, seu, seu, seu cantorzinho de terreiro Ah, é? Só quero ver quem vai conhecer mais lugares do mundo Se sou eu ou é você, seu papagaio mentiroso Ninguém, ninguém jamais me chamou de mentiroso Eu não levo desaforo pra casa, vem cá Mas calma, calma, calma Calma, calma, calma Não, 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 não